O artigo de hoje vem para encerrar de uma vez o capítulo de artefatos e seus status, o que cada um faz, como evoluir esses status e diversos outros pontos, abordando as informações que ficaram faltando no vídeo passado. Primeiramente, muitas boas-vindas ao canal Tulu Games, eu sou o Tulu e você está assistindo a minha série de guias para iniciantes no Genshin Impact. Você consegue acessar todos os outros guias dessa série a partir da playlist que eu montei, cujo link eu deixei no comentário fixado, o primeiro comentário desse vídeo aqui, e se der, vou deixar passando no card no canto superior direito da tela aí também. Hoje, nós veremos a importância e o piso que cada status tem no nosso dano, além de entender como dropar os status desejados, e ainda sobre os conjuntos de artefatos, seus funcionamentos e drop, tudo isso logo depois da vinheta. Como já disse algumas vezes, mas nunca é ruim reforçar essa informação, os drops dos status principais e de substatos nos artefatos são completamente aleatórios, e o único fator que rege essa relação com a gente é a sorte, nada além disso. Portanto, para dropar o artefato que nós chamamos de, entre aspas, perfeito, que é quando ele tem o status principal e todos os quatro substatos totalmente adequados para determinado personagem, a gente precisa contar com a sorte, e apenas isso. Não há nada que melhore a chance de drop, nada que aumente a chance disso acontecer, não há mistério, não existe ritual milagroso. Conte com a sorte e apenas com ela. Apesar disso, o que você pode fazer, o que eu já comentei algumas vezes nesses vídeos pré-iniciantes e até em vários outros, é guardar todas as resinas condensadas que você vai ganhando ao longo da sua gameplay para usar após atingir o rank de aventura 35, que é quando os artefatos de 5 estrelas começam a aparecer, e quando a sua chance de drop atinge o seu auge, que ainda é baixo, ele sempre é bem baixo, mas melhora bastante nesse rank. Desse modo, você otimiza seu farm inicial de artefatos, apesar de que isso também não vai te dar garantia alguma, mas isso facilita bastante a sua vida. Agora que você já domina os atributos de artefatos, é chegada a hora de abordarmos o tema principal desse capítulo nos guias para iniciantes, abordando o tema dos artefatos e seus status. Os conjuntos, ou conjuntos de artefatos. Eles são a parte mais importante e uma das coisas que mais impactam no desempenho do seu personagem. A escolha correta dos conjuntos de artefatos é fundamental para que seu time performe bem. Cada conjunto de artefatos fornecerá algum bônus que pode ser ativo ou passivo. Os bônus ativos necessitam de alguma ação sua para que eles comecem a funcionar. Os passivos funcionam o tempo inteiro independentemente das suas ações. Geralmente, os bônus passivos são levemente menores que os ativos, mas acabam compensando pela facilidade no uso que ele proporciona para você. Além disso, os bônus variam de acordo com quantas peças do conjunto você equipou ao mesmo tempo no personagem. Temos hoje conjuntos de uma ou quatro peças. Os conjuntos de uma peça perderam bastante do seu valor com o passar do tempo desde o lançamento do Genshin Impact, e hoje eles praticamente não são mais utilizados. Isso se deve principalmente ao fato de que as peças desses conjuntos geralmente estão limitadas a peças de quatro estrelas, enquanto os conjuntos de quatro peças mais importantes chegam a ter artefatos de cinco estrelas, que, como vimos anteriormente, escalonam mais e sempre serão o nosso objetivo principal. Mas o mais importante aqui é entender que, num conjunto de uma peça, ao equipar a única peça disponível, que é sempre uma tiara, você já ativa o bônus do conjunto, que é sempre passivo. Num conjunto de quatro peças, todavia, você possui duas opções. Equipar duas peças e obter apenas o primeiro bônus que o conjunto é capaz de te oferecer, ou equipar todas as quatro peças e obter todos os bônus do conjunto ao mesmo tempo. Por vezes você vai querer equipar apenas duas peças, como no caso do Xiao, com a mescla entre os conjuntos Sombra Verde e Último Juramento do Gladiador. Mas, por vezes, você também vai preferir equipar todas as quatro peças, como no caso do próprio Xiao, porém desta feita, equipado com o conjunto completo do Alien Vida Sinabrio. Quais conjuntos você vai equipar em cada personagem é tema para os vídeos de build, que já temos aos montes aqui no canal. Eu vou deixar, inclusive, a playlist das builds atualizadas de 2022 aqui no comentário fixado, primeiro comentário desse vídeo, para o caso de você querer saber exatamente quais as melhores opções de artefatos, status e gameplay para os seus personagens. E vale lembrar ainda que nos ranks de aventura mais baixos, leia-se abaixo do 35. Não compensa você focar demais em build. Vale mais a pena deixar isso um pouquinho mais para tarde lá, como já comentei algumas vezes ainda nesse vídeo aqui. E ainda sobre os artefatos, um exemplo de bônus ativo é o do conjunto Chama Pálida, que depende do seu personagem ativar a habilidade elemental para que o benefício se ative e seu personagem ganhe mais de 9% de ataque durante 7 segundos. Repare ainda que esse bônus pode ser acumulado até duas vezes, segundo a descrição do próprio artefato. Portanto, se dentro desse tempo de 7 segundos você ativar a habilidade elemental do seu personagem mais uma vez, terá não apenas 9, mas 18% de ataque aumentado no seu status do personagem que tiver com esse conjunto equipado. Por fim, esse artefato oferece um benefício adicional quando você consegue manter os dois acumulos ativos. Nesse caso, o efeito do bônus de duas peças é dobrado, ou seja, além de tudo isso que a gente já viu, em vez dos 25% de dano físico, você passa a ter 50% de dano físico. E é lógico que como isso é um benefício do conjunto de quatro peças, caso você só use duas, não terá acesso a ele e ficará logicamente restrito somente os 25% descritos no artefato. Já o conjunto Bruxa das Chalmas Carmezim é um exemplo de bônus híbrido entre passivo e ativo, que oferece benefícios passivos em ambos os bônus de duas e de quatro peças, e um efeito ativo no bônus de quatro peças. No de duas peças, que geralmente é sempre passivo mesmo em todos os artefatos, você recebe mais 15% de bônus de dano Pyro. Já no bônus de quatro peças você tem um aumento nos danos das suas reações elementais de queimação, que funciona de forma passiva e de forma muito semelhante à proficiência elemental, inclusive a gente vai ver sobre ela no futuro, e tanto esse bônus quanto a proficiência elemental entram exatamente na mesma parte da fórmula de dano do Genshin Impact. Além disso, o bônus de quatro peças ainda diz que ao ativar a habilidade elemental, e aí vem a parte ativa do efeito, os efeitos do bônus de duas peças do conjunto serão aumentados em 50% durante 10 segundos, e isso pode ser acumulado até três vezes, ou seja, se a cada 10 segundos você reativar a habilidade elemental do personagem equipado com este conjunto, após três ativações seguidas, o bônus de duas peças é aumentado num total de 150%. E enquanto você mantiver esse efeito ativo, ele irá perdurar. Mas uma vez passados os 10 segundos da duração do efeito sem que você reative a habilidade elemental, tudo volta do zero e você terá de realizar as ativações todas novamente. Para você saber maiores detalhes sobre não apenas os artefatos, mas principalmente sobre eles que são o nosso tema no vídeo de hoje, eu vou deixar um link para o meu site com uma database super completa de Genshin Impact, lá no comentário fixado, primeiro comentário desse vídeo aqui. Nesse link, você vai encontrar listados todos os atualmente 39 conjuntos de artefatos disponíveis em Genshin Impact, seus bônus de uma, duas e quatro peças, além de suas localizações exatas, ou seja, em quais domínios você pode entrar, a fim de dropar esses conjuntos de artefatos, que, logicamente, são dropados dentro dos domínios que são as masmorras do Genshin Impact. E ainda é possível encontrar indicações de quais personagens são mais indicados para o artefato em questão. Ao clicar na imagem do personagem indicado, você acessará a página específica dele, e lá poderá encontrar guias específicos de build para esse personagem, além da tabela de experiência, que indica a quantidade necessária de livros de experiência de cada tipo para que você evolua seu personagem até determinado nível. Essa tabela é geral, e ela funciona igualmente bem para todos os personagens do jogo, independentemente de sua gradação. Cada status terá um peso diferente numa determinada função do nosso personagem. Tudo isso se dá por conta do modo como a fórmula de dano do jogo dispõe os fatores que a compõem. Sobre a fórmula de dano especificamente, eu falarei futuramente, pois é um tema deveras complexo e demandará tempo e mais conhecimento do que aquilo que eu já abordei até esse oitavo guia aqui. Mas hoje, eu lhes apresento a fórmula de Outgoing Damage, que é o modo mais simplificado de calcular quanto dano a gente vai causando nos inimigos. Essa fórmula de Outgoing Damage não inclui a mitigação de danos, apenas o nosso Outgoing, que em termos mais simples é quanto dano o nosso personagem causará antes de calcularmos as defesas do inimigo. Temos que a saída de dano, que é o nosso Outgoing Damage, é igual ao ataque multiplicado pela porcentagem da habilidade, ou seja, do talento que a gente está ativando, mais algum dano flat, qualquer que ele seja. E isso a gente vai pegar o resultado, multiplicar por 1, mais a porcentagem de bônus de dano que o personagem tiver. Logo, nossa saída de dano, ou Outgoing Damage, é equivalente ao nosso status ataque multiplicado pela porcentagem de dano do talento utilizado e somado a qualquer espécie de dano flat que tivermos, cujo resultado será multiplicado por 1, mais a soma de todos os nossos bônus de dano pertinentes ao talento utilizado. E apenas para completar um pouco mais essa fórmula, temos também o trecho que trata de dano crítico. Como eu já disse anteriormente, primeiro o jogo rola uma espécie de dado invisível, que vai determinar se o nosso dano foi ou não um dano crítico. Em caso positivo, pegamos esse resultado do cálculo que a gente acabou de fazer e multiplicamos por 1, mais a porcentagem de dano crítico que o nosso personagem tiver. Desse modo, podemos considerar o seguinte peso para cada status em nosso dano. Ataque é o que determina um valor base para o nosso cálculo. Nós já vimos que em alguns personagens como Obedo não usam ataque e sim outro status para esse fim, mas independentemente disso, ter um bom valor de ataque, ou qualquer que seja o status que escalona, que é levado em consideração na hora de causar o dano lá no seu talento, vai garantir que a gente tenha uma boa base para multiplicar o nosso dano final. A porcentagem de dano do talento utilizado também é fundamental e ele multiplicará o nosso valor base, portanto, elevar o nível do talento é de suma importância também. Dano flat é um bônus específico e bastante raro, inclusive, que eu não vou abordar nesse vídeo aqui porque é um pouco mais complexo, mas ele é um bônus rígido e que só é somado ao valor do nosso ataque multiplicado pela porcentagem do talento. Após isso, temos o bônus de dano, que multiplicará o resultado de tudo que já fizemos até aqui. Portanto, temos três fatores de importância na fórmula de dano. Ataque, que é multiplicado pela porcentagem do nosso talento utilizado, e isso tudo somado é multiplicado pelo bônus de dano que o personagem tiver. E como numa boa fatoração, o importante mesmo é o equilíbrio. Não basta ter muito de um só status, precisa ter um valor razoável entre todos eles ao mesmo tempo. Digamos que você tenha 300 pontos para distribuir entre os três fatores de uma fatoração. De qual forma teremos o maior resultado possível? Temos inúmeras possibilidades aqui. Podemos, por exemplo, dispor os números em 20 vezes 20 vezes 260. Ao todo, distribuímos nossos 300 pontos e o resultado final será 104 mil. Ou podemos, de outro modo, dispor os mesmos 300 pontos de forma mais equilibrada, como, por exemplo, 100 vezes 100 vezes 100. E desse modo, passamos de 104 mil para 1 milhão no resultado. E no fim, o que eu sempre digo é, busque o equilíbrio. Não basta ter 250% de dano crítico se você só tem 1.200 pontos de ataque no seu personagem. Assim como não basta ter 2.500 pontos de ataque se a sua taxa crítica está em meros 15%, e você nunca nem vai conseguir ativar o dano crítico nele. Tudo é equilíbrio. Busque sempre o equilíbrio. Por último, mas definitivamente nem um pouco menos importante, temos ainda o dano crítico, que se ativado de acordo com o que nós já vimos anteriormente, multiplicará ainda mais o nosso dano, a fim de que o valor final seja ainda maior, melhorando mais o nosso desempenho geral. E com isso encerramos não apenas o vídeo de hoje, mas o capítulo de artefatos e status dos artefatos. Espero que você tenha curtido e se curtiu, não esqueça de deixar um like e se inscrever para me ajudar a continuar divulgando meu trabalho aqui na plataforma. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se te for possível, me ajudaria muito também se você pudesse compartilhar esse vídeo com quem mais você achar que vai gostar do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo, então. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.